Música Desperto Logo estará em casa O que está acontecendo? Esse cara fala como se vocês fossem amigos Não somos amigos Não mais Nicky, não ouça as besteiras dele Você tem medo dele contar seus segredos? Eu não tenho segredos É sério, Aiden Você espera que eu acredite nisso, eu sou sua irmã E a minha irmã não deveria me dar um tempo? É sério? Ah, porque eu estou aqui sob custódia do seu amigo Mas você precisa de um tempo Bom, parece bem pior quando você fala desse jeito Ah, ficou magoado Às vezes eu esqueço como você, sem fim Você me conhece Tenho um coração de Deus Acabou a brincadeira, garota Espero que seu tanto seja bom Anime também Salve, salve, galerinha Que curte o meu canal Aqui é o Cobre Game do Brasil Estou trazendo um novo ame de fatidão Rapaziada E vamos aqui Já continua o nosso modo história aqui Rapaziada Bastante like Bastante comentário Clica no sininho aí E vamos de barco, né Vamos de barco Vamos de barco hoje Vamos ver aí, parça Vamos hoje de barco E vamos ver o que nos aguarda Eu sei que é lá pra frente, velho Não dá pra ir de barco, mano A gente só vai conseguir atravessar aqui de barco Ah, eu queria ir de barco, velho Mas não vai dar não Mas beleza Pega nada Subendo um querido de barco Vamos nadando aqui O problema é que tá bem longe, velho Não dá pra subir aqui? Pra onde eu vou subir, velho? Sabe aí, mano Sobe aí, gente Ih, caramba, velho Por onde que eu vou subir aqui nessa bagaça? Você passa aqui, ele sobe? Aqui ele sobe Não é possível Só Só merda nenhuma Não vai cair de novo, né Vamos lá A gente precisa de um carro Tem vários Uma moto Boa A época de demanda de moto Vamos lá Vamos lá Vamos lá pro nosso objetivo Já tá marcado no mapa Tô achando que isso aqui vai dar muito ruim, velho Nossa, mano A moto Essa moto corre demais, velho Ui E vira demais também Nossa, mano A carro do lixo ali tá bem louco, velho Uh Beleza Vamos lá Já falta Quase por metro Vamos lá Tome no bem Tome no bem Tome no bem Não batemos aí Ainda não tem nem caindo da moto, velho A gente nem caiu da moto Tome no caramba, ó Ainda dá aquela enclinadinha de leve, ó Uh Vai em nada Fuga É mais ou menos Vamos chegar Na freada de leve, né E é aqui, ó Será que é na casa? Esse vídeo da casa E é aqui, ó Por aqui E é por aqui E já vem 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 aqui Tô correndo um risco com um bad bug Mas algo me diz que ele é o alvo perfeito Não tem muito, mas tem bastante a perder É facilmente intimidado Ambicioso Mas preguiçoso Bom, vou começar com a casa dele E gravar tudo o que ele diz Encontro acesso para a casa de Badberg Onde é a casa de Badberg? Que eu não sei, meu Deus do céu É por aqui, mas onde que é? Eu não sei qual é a casa dele Como que eles querem ficar com a raquinha? Se eles não me falam qual é a casa do cara, Joe? Câmera, câmera Câmera aqui Câmera, câmera Câmera, câmera Tá, só pra você descobrir qual é a casa dele, né? E onde que é a casa dele? Não, é ali mesmo Não, não é outro lugar do mapa dessa É por aqui É por aqui, é uma dessas casas Ah, a casa dele é uma das casas Chia, mãos que ele ainda não esquece as pessoas do nada Mas, você não pode ver Aqui, nós vamos lá Ah, eu vou falar aqui ó 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 Nessa casa aqui, ó. Boa. Eita. Calma. Entorno nessa calma. Ok, desbloqueamos esse. Ok. Agora vamos jogar esse daqui pra cá. Tá, vai ser mais triste do que eu tava imaginando. Boa. Agora esse daqui. Não, que ainda não foi. Ainda falta jogar ali. Tá, ali vem de cima, agora tem que jogar de baixo. Ok. Agora você joga pra cá. Você pra cá. Esse aqui. Não, ainda não foi. Tá, ainda falta jogar esse do meio. Agora foi. Ok. Ok. Acho que agora foi. Boa. O que você tem que fazer, ventando antes? Trabalho, vo Agora você trabalha, por que não me encontrou? Ah, não é bem assim, vovó. Ah, eu entendo. Não é um trabalho para trair homem. Ah, vovó. Por favor, vovó. Um bad bug não é nada. É sim. Quer dizer que eu tô na jogada. Eu quero tudo. Um bad bug pode ir pra cama de qualquer garoto. Que nocheira. Ah, eu não te conheço. É, eu me queria. Preciso ir, vovó. Eu te amo. Beleza, hackeamos o cara. Vamos ver o que eu consigo descobrir. Se tudo correr bem, Não perca por esperar. Persegui, ok. Tudo bem? Sim, Pedro. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que eu só preciso perseguir ele. Eu acho que eu não preciso derrotar. Eles entregam a pessoa pra você. Então você vai falar bem de mim ou não? Ó, só tá perseguido. Tem que ter calma. O que é isso? Eu quero mandar, cara. Anda. Eu sempre te levo onde você quer. Sempre na hora também, B. Nunca te deixei na mão nenhuma vez, meu filho. Verdade. Verdade, mas... É por isso que eu quero manter você onde você tá. Não. Falando... Falando sério. Então você quer subir. Calma. Não era pra dizer nada, mas... Será que começou a traficar em Park Square? Eu vou falar com ele. Quem sabe ele não te põe nessa? Putz. Tá, agora eu entendi. Eu não posso deixar que ninguém me veja. Pelo que eu entendi é isso. Beleza. Caramba, velho. Já deu ruim. Ele tá aqui no carro? Não. Eu vou dar a volta, velho. Eu não sei, cara. Por que eu faria isso? Eu quero mandar, cara. Nada. Eu sempre te levo onde você quer. Sempre na hora também, B. Eu te deixei na mão nenhuma vez, meu filho. Verdade, mas... É por isso que eu quero manter você onde você tá. Não. Falando... Falando sério. Então você quer... Eu vou dar a volta, velho. Não era pra dizer nada, mas... O Herak começou a traficar em Park Square. Eu vou falar com ele. Quem sabe ele não te põe nessa? Cadê ele? Os caras bateu o carro, é isso? Porra, cara. Parece que o Herak tá derrubando tudo. Calma. Tá, o cara é boa ali. Lembra quando o Fly e o grupo sumiram? Eles perderam a linha. O próprio Herak matou eles. Eu sei. Por que eu ajudei a enterrar os quatro caras. Não fala isso alto. Seu primo é paranoico. Se eu quiser se voltar contra ele. Eu falo o que eu quiser. Só tem que seguir ele. Você é paranoico também? Só quando eu tô perto de você, mano. Isso... É a extorsão que eu procurava. Será que eu vire essa sem certeza de que o Batbug é um homem morto? Eu vou ter que montar uma certa distância. Calma. Caramba. Valeu, cara. Se cuida. Sempre bem. Vamos. Tô mesmo. Vamos matando aqui. Tch. 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 Calma, não vou perder ele não. 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 Pode, claro. Sozinho. Será que pode? Não. Pode, cara. Fazendo a ronda? É. Calma, não vou perder ele não. Calma. 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 recebeu isso? Recebeu uma ligação? Beleza, e agora? Eu tenho um carro! Que porra é essa? Nada, Vi, só jogando. É, eu pensei que era pra vocês estarem vigiando e não jogando essa coisa. Vocês querem que eu ligue pro Iraque e conte que talvez vocês tenham deixado alguém entrar? Vai, o pessoal tá tudo por aí, o lugar está vigiado. É bom que esteja. Fusei as câmeras para seguir, eu tô usando as câmeras pra seguir, velho. Eu tô de olho nele, mano. Não, mas de novo. É mesmo? Hã? Quero quinhentos, pelo que eu sei. E que porra é essa que você sabe que vale tanto dinheiro? Eu preciso pegar uma câmera aqui perto, essa daqui, ó. Eu preciso pegar essa câmera e ligar pro cara. Tá bom, mano, tá bom. Eu posso fazer muito mais se você cooperar. O que são os tijolos? Olha, olha, você me tira daqui e eu te falo. Tudo bem, presta atenção. Isso não tá certo. Caramba, nunca vou tirar esse cara daqui, velho. Vamos jogar ele pra cá. Entendido. Mas que fodido, cara. Câmera. Não, não. Calma. Vou fazer ele vir canta. Ele tá bem. Eu não quero morrer, cara. Calma. Isso daqui. Isso daqui. Ele tá ali Assim não vai dar Deixa eu ter que pensar agora Vou mandar ele vir pra cá, na moral Mandar ele vir pra cá Tem um cara ali, mano Esse cara vai ser um problema Só tem ele, velho Só tem esse cara, deixa eu pensar Vou matar o filho da puta desse punk Tem que vir aqui às costas Esse cara tá mirado ao contrário Vou mandar ele vir pra cá, velho Mas que fodido, cara É aqui, velho Tá bom Vou matar o filho da puta desse punk Deixa eu pensar Mano, isso aqui vai ser mais estreito do que eu imaginava, velho Assim não vai dar Entendi Pro lado Isso Tá, agora Deixa eu pensar onde eu vou jogar esse cara, velho Tem que mandar ele pra lá, velho Entendi Entendi Eu não quero morrer, cara Tá Tá Estou indo Tá bom Isso não tá certo Assim não vai dar Mas que fodido, cara Caramba Caramba, o maluco tá do lado Calma, deixa eu só ver Não, não, não Vou matar o filho da puta desse punk Isso, vai Aê, caramba Fala Olha, o Iraque vai mandar o Bad Bug pra matar ele É uma sendença de morte, cara Aí, ele vai mandar os mais sinistros pra fazer isso, tá ligado? O Iraque mandou matar o Bad Bug? Mandou, cara Se ele não conseguir se provar, ele morre Mas você viu o Bad Bug? Qual é? Ele não tem chance Eu só tava tentando avisar aquele idiota Onde fica esse lugar? Viena Aularia E Jovem Agora faça o que você falou Pega os seus 500 e cai fora da cidade Não fale com ninguém Olha, isso não é nada Pode fechar Beleza, saia da área Isso aí Boa, conseguimos escoltar o cara Conseguimos fazer nosso trabalho aqui, velho Isso não é bom Se o Bad Bug morrer, eu não tenho como entrar em um corte frio Esses soldados não são nada para o Iraque Mas um elo fraco não tem lugar em uma grande Já vi isso acontecer Quando eles não conseguem carregar o próprio Deus, eles são destruídos Mas se o Bad Bug sobreviver Vai mostrar que ele tem o que é preciso O Iraque vai querer manter a reputação e vai aceitar o ganho Esse dia Beleza, agora vamos para a missão concluída Vamos procurar para onde a gente tem que ir agora, né, velho Ganhamos pontos de habilidade Na parte de hackear Isso aqui é a bateria, velho Mas aqui é o que? Reforça o caixa eletrônico não me interessa por enquanto Isso aqui é perturbação eletrônica Eu tenho seis, mano Isso aqui custa dois Isso aqui é perturbação custa de pontos Isso aqui é o que? Transformadores Vamos ver o que acontece Reguletim para sobrecarregar transformadores e criar uma grande explosão Nossa Isso aqui é gigante, mano Isso aqui é o que? Tubos de vapor Ah, para explodir os caras Legal, legal Eu vou pegar, velho Deixa eu ver quanto que está a bateria A gente precisa de uma bateria essa Vou pegar essa aqui, três E restou três pontos E esse aqui Para subir a bagaça É spin, vou procurar o pinheiro, entendi Não, não, a gente não me interessa ainda não Pela de combate eu não tenho nada, né Foca aprimorado Perde um criminoso Não, não Ok Beleza, vai Vamos procurar o nosso objetivo no mapa Ainda não apareceu, é isso? Apareceu agora Sim, não importa Ah, você é tão prevencível Eu nunca mais te faço um favor Na verdade Ah, você precisa de um favor? Tô armando uma emboscada Preciso que me traga alguns explosivos Pode fazer isso? Eu posso fazer qualquer coisa Ai, que desculpe, eu quero fazer Sim Ah, puta, eu te espero Quer saber? Vai ser ótimo É, deixa eu falar com os caras Eu te encontro lá Beleza, vamos marcar no mapa aqui nosso próximo objetivo, rapaziada Tá longe pra caramba, velho Mas vamos lá Vamos lá, vamos lá, tá longe Na verdade Tá belo Nossa, mano Os carros daqui viram muito A polícia de Chicago emitiu um mandado de prisão para o vigilante Aiden Pierce Os cidadãos estão animando Pierce Com tanto apoio da população A polícia teme que isso irá atrapalhar as buscas pelo vigilante A polícia mandou um mandado, enviou um mandado para toda a gente Legal, tô nem aí Beleza Ai, ai, calma, calma Ai, 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 ai Beleza, fechei ali a vacaça Ninguém entra, ninguém entra pra trabalhar hoje ali Vamos abrir o portal Esse aqui já pode Aí, aí, calma, calma, calma Nossa, mano, o trânsito aqui tá como? Tá daquele jeito Sai, sai Ai, eu vou me ferrar, né, velho A ponte subiu A ponte subiu Beleza, vamos lá, vamos lá Eita, o carro tá como? Vamos abrir o portão, o pessoal precisa ir trabalhar Vamos chegar Chegando Chegando Nossa, o carro deu um pulo ali, velho Tá, o bloco todo, o bloco todo nada, velho Chegando Ok, vamos descer do carro Vamos aceitar a missão Aqui também Vamos aceitar a missão Puxa E aí E aí Vem aqui e você vai descobrir Eu disse que ia trazer meus rapazes Putz Achei que estivesse falando dos explosivos Então eu diria que estava trazendo os meninos Mas eu trouxe isso também Agora eu preciso de ajuda Eu esperava que você pudesse envolver esses caras em um tipo de tiroteio entre ganhos Eu tenho algumas pendências que eu preciso resolver E aí, você sabe O que você me deve estar trazendo Eu não te devo nada Vem ver os explosivos, algo que eu possa carregar Ótimo Esses sacos de pancadas são o que sobraram do trabalho gabonês Você não acreditaria como eles acharam que me pegariam Eu estava dirigindo com esse carro gigante Vindo direto dos anos 70 Quando um acidente automobilístico ainda era chamado de matina de carro Vamos jogar É, então Os gênios acharam que conseguiriam me jogar pra fora da pista com um bravo de plástico Todo eco-friendly Mas quando fez um barulho esquisito E depois vão tomar toques por aí Olha Obrigado Eu trouxe isso pra você É uma bomba desse Viu? Ela grita Legal, né? Então esses dois diários estavam sentados no carro todos discutidos Já me ando chorando e eu não sabia se gritava com eles ou ria Então resolvi pegar logo a minha .45 e dei uns tiros nas caras mesmas Então é o que eu faço Pode, pode dar um jeito pra mim Eu não Eu não Deu ruim A gente vai ter que explodir Pronto Pronto Vá até a fábrica de tijoros Eu tentei explodir de outra forma, mas... Eu ainda tentei, mas... né... né... Tentei explodir de outra forma Tentei pegar os explosivos Mas não apareceu nada de explosivo Então... Vamos lá, tá bem perto Vou tentar fazer esse objetivo aqui o mais rápido possível, rapaziada Nossa Uhuuu Uhuuu Vamos lá, vamos criar nossa enroscada Chegamos Chegamos Está abandonado Eles devem deixar as câmeras ligadas Nossa, tem um monte de coisa, velho E eu não consigo pegar nada, é isso? Para que eu quero escalar E aqui, ó É... você ainda não morreu É... você ainda não morreu Tô tentando descobrir o máximo que você está fazendo Que a instalação é desprezada Uma armadilha que eu gostei Tá, mas como que eu vou preparar aí duas escadas? Coloque bombas Coloque bombas Vamos aqui Uma aqui Uma aqui Opa, tem mais uma aqui Uma aqui Uma aqui Uma aqui Rápido, rápido Uma aqui Uma aqui Acabou a arma Eles vão, foi? Pega, pega, vem Uma aqui Uma aqui Uma aqui Uma aqui Agora é só guardar E o arco Tem que fechar as piscinas, não é? Tem que fechar as piscinas, não é? O que é que eu abri, velho? O que é que eu quero? Vai, vai ter que colocar algum ponto de vantagem Tô chegando O que é isso? O que é isso? Deixa ele chegar perto... Acho que acabou as bombas agora, hein? O que é isso? 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 Vamos atrair ele... Vem cara, precisamos de mais ondas! Reforça agora! Ok... Eu vou subir... Estamos aqui... Merda! Passa ele! Vamos lá! Ai, estamos perdendo aqui! Não, não, cara! Vamos precisar de tudo, cara! Caraca, cara! Sai da ilha ainda! Sai da ilha ainda! Vamos lá... Vamos lá... Vamos ver aqui... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Corre, fila da f... Morreu. 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 Falta quantos? Falta quantos? Não foi tudo? Boa. Entendi. Vá, senhor. Ele está fugindo. Ele vai contar para o Iraque. E o Bad Bug será um homem morto. Ferro, não tem carro, não tem moto, não tem moto, não tem moto, 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 moto. Vai, enferme. Vai, enferme. Dá para derrotar ele, eu vou precisar de... De ficar vivo, né? Vai, verme! E já era. Já era. Já era. Vamos ter que começar a perseguição de novo. Vamos ter que começar a perseguição de novo. O que? Alô? Seus amigos não podem atender agora. Estão mortos. Que porra! Ei! Quem ainda está de pé? Alguém? Anda, cara. Vai fugir, mano. Deu ruim. Ele está fugindo. Ele vai contar para o Iraque. E o Bad Bug será um homem morto. Vou ter que vazar daqui, então. Ele tem que... Olha o cara ali, ó. Ah, nossa, mano. Já destrói posse. Uma arvorezinha dessas não consegue, mano. Sai da frente, velho. Desculpa aí, velho. Vocês estão na minha... Vai, sai daí, filho da puta de carro! Caramba, mano. Na chuva ainda trabalha mais. Vamos. Bye, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Se ferrou. Tchau.